Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao ambiente virtual do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Nós temos o prazer em sediar o terceiro Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura por uma Educação Transformadora. Eu sou Sabrina, tenho pele clara, olhos pretos, cabelos castanho escuros e encaracolados, estou com uma blusa verde, estou sentada e atrás de mim há uma estante com livros. Antes de darmos início à mesa de hoje, teremos a saudação de abertura de Danilo Santos de Miranda, diretor do SESC São Paulo, e Ângela Dannemann, superintendente do Itaú Social. Faremos a descrição de ambos. Danilo Santos de Miranda é branco, com cabelos grisalhos e está com uma camisa preta. Está sentado e atrás dele há uma estante com livros. Ângela Dannemann é branca, loura, com cabelos lisos e está com uma blusa branca e atrás dela há uma prateleira com livros. Iremos exibir o vídeo da saudação e, em seguida, daremos início à primeira mesa do dia. Meus amigos, estamos aqui para a abertura do terceiro Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura por uma Educação Transformadora. O SESC tem tido a oportunidade, em colaboração com outras instituições, como o Instituto Emília, como a Fundação Itaú Social, com a Comunidade Educativa SEDAC, de debater esses temas relativos à questão da leitura, da palavra e da educação, como fundamentos essenciais para uma vida saudável, para uma vida que se pretende melhor para todos. Então, nós estamos abrindo esse seminário agora, esse encontro, com a intenção de poder proporcionar uma discussão sobre vários aspectos. Nas duas primeiras edições do seminário, nós tivemos temas abordados sobre a leitura, a primeira infância, o processo de desenvolvimento humano, respectivamente. E, nessa terceira edição, nós vamos discutir a questão que já estava prevista, inclusive, para o seminário presidencial, que estava imaginado para 2020 e cancelado, obviamente, sobre a educação. A educação humanista, em uma escola de qualidade, os desafios atuais da educação, o papel da leitura nesse contexto. Portanto, trata-se de uma colaboração, uma participação de várias pessoas, de várias instituições, para discutir realmente esses temas e, com isso, proporcionar a oportunidade do aprofundamento. E, naturalmente, quando falamos de educação, quando falamos de perspectiva de futuro, nós imaginamos sempre a questão do acesso, da democratização, da facilitação, ou a utilização da inovação, da tecnologia, para avançar cada vez mais, para melhorar cada vez mais todas essas questões. Os temas abordados, as quatro meses de debate, serão quatro meses, a partir de hoje, dia 16 até o dia 19, nós vamos tratar, primeiro, do centenário do educador e pensador Paulo Freire, a importância da escola pública, a interconexão entre tecnologia e educação e a valorização da leitura na escola. Teremos a participação de vários colaboradores, a começar, de alguns convidados internacionais, como Abdel Jalil Akari, que virá discutir a questão na primeira fala, no primeiro tema, sobre o centenário e a figura de Paulo Freire, Paulo Freire presente. Teremos depois outros debatedores, o valor da escola pública, para além da pandemia, a importância, o fundamento central da educação pública. Teremos também a questão da tecnologia e a utilização adequada da tecnologia. Quando eu penso na tecnologia, eu sempre penso na questão da democratização do acesso, que não se imagina a possibilidade de chegarmos a desenvolver uma tecnologia se ela não tiver a acessibilidade como um elemento central para que todo mundo possa, de alguma forma, chegar àqueles conteúdos necessários. E, finalmente, sobre a questão dos leitores e a educação, que leitores queremos formar? A colaboração de vários pensadores, como disse já, da presença de um especialista que virá da Suíça, do Equador, do México e do Brasil. Teremos a escritora Marina Colasanti, a Bel Santos Maia, o Sérgio Haddad e vários outros que terão oportunidade nesse período de debater conosco. Essa é uma colaboração, portanto, da instituição que, juntamente com a proposição da Dolores Prades e do Instituto Emília, tem nos trazido já há algum tempo um excelente resultado, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. já tivemos a oportunidade de participar de um debate assemelhado na Espanha, tratando dessa temática também, mostrando as experiências nacionais e internacionais em torno dessas questões. Portanto, será, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade muito especial e a gente espera, portanto, que o proveito seja grande, que as pessoas inscritas tenham a oportunidade, portanto, de conhecer mais, desenvolver melhor e, com isso, poder colaborar mais ainda para que a gente possa construir, através da educação, onde a leitura, o livro, o acesso, a tecnologia que traz também esse conhecimento possa nos proporcionar uma vida melhor para todos. Muito obrigado. Olá a todas e todos. Estamos aqui, mais uma vez, nos reunindo de forma virtual para tratarmos aqui desse lindo e belo seminário que vimos fazendo nesses últimos anos e que agora, ainda nesse contexto de pandemia, estamos pelo digital. Quero saudar e dar boas-vindas a todas e todos. e, em nome do Itaú Social, agradecer essa presença importante nesse momento de muita importância no seminário Arte, Palavra e Leitura para seguirmos com o tema da educação, da leitura, da escrita, da palavra, da cultura, que precisa seguir, não pode interromper. O Itaú Social vem há tantos anos trabalhando para contribuir para a educação, para a melhoria da qualidade da educação e qualidade para todos, porque sem serem todos, não teremos qualidade. Portanto, a equidade precisa estar contemplada. É com muita alegria, apesar desse contexto, que eu vejo a nossa reunião aqui hoje diante dos difíceis problemas que já tínhamos. O indicador de alfabetismo funcional já trazia que apenas 12% da nossa população é plenamente alfabetizada. E as pesquisas que foram realizadas durante a pandemia, para acrescentar ao cenário de desigualdade que já tínhamos, ainda traz a possibilidade de uma evasão potencial de 35% dos nossos adolescentes e jovens devido à fragilidade da situação para as famílias mais vulneráveis. Esse é o motivo da minha alegria, que se nós, que somos responsáveis por educação, que podemos liderar algo na educação, e aí eu incluo principalmente as redes de educação no país, quer elas sejam das escolas e das redes públicas, quer elas sejam redes de educação privadas ou nas organizações da sociedade civil, nós temos um papel ainda mais importante de pensar nas condições de segurança, sem dúvida, de acolhimento, sem dúvida. Mas a escola é prioridade, a educação é prioridade. A leitura e a escrita e a matemática são prioridades, e tudo em volta dessa construção precisa fechar por último e reabrir primeiro. Com todo o respeito a todas as pessoas e profissionais que trabalham nesses lugares. Por isso eu celebro. Por isso eu estou feliz de estar com vocês hoje, neste seminário que vai debater as questões da educação e os desafios que são históricos, adicionados aos novos, que envolvem a nova entrada iminente da tecnologia que já está instalada e que a gente precisa guiá-la para o melhor aprendizado. E eu quero, por fim, agradecer aos grandes parceiros que nós temos sempre nesse seminário. O SESC, o Instituto Emília e a Comunidade Educativa SEDAC. sem estarmos de mãos dadas, juntos e trabalhando com este vigor, esta dedicação e esta alegria, a gente não será capaz, todos nós, de chegar onde precisamos e queremos. Então eu espero que tenhamos um belo evento todos juntos, contribuindo com energia, com competência, com dedicação para seguirmos nesse rumo. Muito obrigada. Dando sequência à nossa programação, eu passo a palavra Dolores Prades e Tereza Pérez, curadoras desse seminário, para iniciarmos a primeira mesa. Então, por gentileza, Dolores Prades e Tereza Pérez, a palavra é de você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Obrigada por estarem aqui conosco hoje. Eu sou Tereza Pérez, branca, tenho cabelos curtos e grisalhos, uso óculos, estou vestindo uma blusa turquesa para alegrar a nós todos e a mim também. Atrás de mim tem alguns livros e quadros. Bom, acho que a gente está num momento de ter um olhar freiriano mesmo e quando a gente pensa em Paulo Freire imediatamente vem a necessidade de exercermos uma atenção plena, buscando atenuar os sofrimentos, intensificar o diálogo, compartilhamento de ideias e a resolução de conflitos sem violência. Eu acho que defender uma educação de qualidade hoje significa denunciar práticas sociais injustas e anunciar a responsabilidade de todos nós diante das condições para promover aprendizagem e desenvolvimento humano sem perder a compaixão, o carinho, a solidariedade e buscando diuturnamente uma leitura crítica do mundo para que as nossas ações tenham sustentação. A pandemia está nos obrigando a olhar para a urgência das transformações sociais e para a necessidade de relações mais humanizadas. Esse seminário já se formou como um espaço que ilumina as potências, revela nossos desafios e nos provoca a pensar e agir na busca de um mundo melhor. O tema dessa edição, por uma educação transformadora, já era o mesmo em 2020. Já tínhamos o desejo de pautar as necessidades e os desafios da educação contemporânea, em especial da escola pública. Contudo, o que estamos vivendo hoje a partir da pandemia, essas necessidades e desafios ganharam um novo contorno e mais urgência. Fizemos, então, não só uma adequação no formato virtual, enxugando o tempo do evento, mas, principalmente, revisitamos os tempos à luz do mundo de hoje. O legado de Paulo Freire, o valor da escola pública, as relações cada vez mais intrínsecas entre educação e tecnologia e a formação de leitores estarão em pauta nesses próximos dias. Nesse momento em que as escolas todas estão fechadas ou atendendo só quem mais precisa, em que estamos privados do convívio, em que somos ameaçados da nossa existência, é que essa discussão se dará. Bom, e mais do que nunca, acho que a gente precisa muito pensar no que dizemos e o que fazemos. Por isso, eu resgatei uma frase do Paulo Freire muito conhecida de todos nós, mas que eu acho que deve ser algo que a gente deve ter prestar atenção a cada instante que é o que o Paulo Freire diz, é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Falamos muito, mais do que agimos muitas vezes. Bom, tem mais um pensamento do Paulo Freire que eu acho que também nos persegue, nos traz atentos ao mundo, ele diz uma das condições necessárias para pensar o certo é não estarmos demasiado certos de nossas certezas. Bom, eu agradeço muito aos nossos parceiros, ao Itaú Social, ao SESC, seu Centro de Formação e Pesquisa e ao Instituto Emília por mais essa edição de um belo encontro. Mas, vou passar a palavra a Dolores e depois eu volto para falar da Bel, tá bom? Então, com a palavra, Dolores. Oi, boa tarde, mil desculpas, deu uma travada geral aqui, por isso que eu não conseguia entrar nem com o microfone, nem com o vídeo, mas no fim resolvemos. eu nem vou pular minha fala porque eu acho que, na verdade, eu ia começar, depois a Tereza ia continuar. Eu só queria dizer que eu sou Dolores Prades, que eu estou representando aqui o Instituto Emília, eu tenho pele clara, olhos castanhos e cabelo castanho, estou com o cabelo solto, sentada aqui, atrás de mim tem uma estante de livros e eu só queria dizer que é um prazer enorme para nós estar aqui, fiquei bem emocionada, tanto com a fala da Ângela quanto com a fala do Danilo e bom, e também agora com a Tereza, eu acho que realmente a gente tem durante esses anos todos, ampliado esses espaços que, na verdade, estimulam para que a gente pense e repense as referências práticas e esse tem sido de fato um dos nossos propósitos ao longo desses anos com os nossos seminários, né? Mas, sem dúvida, uma das questões fundamentais que a gente tem investido é a questão de estabelecer conexões que nos alimentem humanamente para sobreviver e atuar neste mundo complexo em que vivemos. E, nesse sentido, eu queria, antes de terminar a minha fala, que a gente não deixasse de pensar e de nos solidarizar com todos que sofreram e sofrem as grandes consequências da pandemia, potencializados pelo descaso e pelo desgoverno daqueles que deveriam ser os maiores responsáveis pela solução. E, assim, como com as famílias dos falecidos nesses tempos tão sofridos. Eu acho que nós estamos de luto, o Brasil está de luto. acho que esse seminário ele vem, inclusive, também festejar, por outro lado, celebrar, como disse a Ângela, tantos e tantas aos quais devemos muito durante este ano e pouco que a gente já está na pandemia. A começar pelos profissionais da área da saúde e a todos os docentes e trabalhadores da educação que enfrentaram com tanta coragem, dedicação e criatividade esses tempos de isolamento e incertezas. Eu acho que era isso que não foi dito, o resto foi tudo dito, e eu passo a palavra para a Tereza, estou muito feliz de estar aqui. Uma coisa importante é que, de fato, esses tempos de Zoom que a gente, todos estamos aprendendo juntos, eles têm coisas que a presencialidade não tem, eu fico aqui imaginando tantas carinhas que nos acompanham ao longo desses anos não poder abraçar, mas, por outro lado, a gente sabe que tem gente da Espanha, tem gente de outros estados e isso é maravilhoso. Ou seja, a gente está aqui quase com 600 pessoas de todos os lugares do Brasil, de vários lugares do mundo e isso é uma grande felicidade. Bom, espero que todos nós tenhamos um excelente seminário. E era isso. Tereza, com você. Ótimo, Dolores. Muito bem, muito bem falado. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Bel Santos Maia. Acho que muitos aqui já conhecem e admiram, porque a Bel tem uma enorme contribuição na democratização da literatura. Nós temos a sorte de tê-la como conselheira na Comunidade Educativa SEDAC e também como parceira desse seminário desde o início, né? Nas duas edições anteriores, foi graças a ela também que tivemos as ações com os convidados de parelheiros, que foram simplesmente maravilhosas, né? E hoje, bom, vou fazer uma breve apresentação da Bel. Bel é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, co-gestora da rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de leitura, docente da pós-graduação de literatura para as crianças e jovens no Instituto Veracruz, licenciada em ciências matemática e bacharel em turismo. Bel também tem especialização em pedagogia social. É mestranda do programa Pós-graduação em turismo na USP, pesquisando a contribuição das bibliotecas comunitárias para o estudo das mobilidades. Maravilhoso o tema, né, Bel? Bom, Bel também já recebeu vários prêmios, Retratos da Leitura do Brasil em 2018, Estado de São Paulo para as Artes em 2019 e o mais recente reconhecimento, a contribuição da Bel, foi neste ano quando ela recebeu o 67º prêmio do APCA, Associação Paulista de Críticos de Artes, na categoria Difusão da Literatura Brasileira. Bom, é com super honra, Bel está com a palavra, e um excelente seminário para todas e todos nós. Obrigada, Tereza, obrigada, Dolores, eu estou aqui muito emocionada, eu já estava bastante, ainda bem que esses desafios da tecnologia vai deixando a gente ou mais nervosa ou mais tranquila, mas vai colocando a gente em casa, a gente vai se dando conta que o que nós temos buscado não é a perfeição, mas é a possibilidade de nos encontrar. Enquanto eu via a fala do Danilo, da Ângela, Dolores e Tereza, eu fiquei pensando nas várias marcas que esse seminário tem, mas antes disso deixa eu me apresentar, me autodescrivar, eu sou uma mulher negra, bastante alta, mas estou sentada na frente de uma parede branca com uma tela com várias cores, amarelo, vermelho e verde, eu estou usando um turbante bordô, prendendo as minhas tranças na go, eu uso um óculos azul e eu tenho os olhos castanhos escuros, meu nariz e os lábios são grossos, eu estou com batom vermelho, vestindo uma blusa lilás e com um colar vermelho, então não faltam cores aqui, a minha contribuição para essa tarde e enquanto eu fiquei olhando as pessoas chegando, muitas pessoas queridas que estão aí na educação, na discussão dos direitos humanos, da literatura, eu fui pensando quanto esse arte, palavra e leitura tem um lugar na história do nosso país, na história da cidade e lembrei dos nossos encontros, no primeiro arte, palavra e leitura nós estávamos lá e saímos de mãos dadas para chorar juntos e protestar o assassinato de Marielle Franco, o ano passado o seminário foi cancelado e nós teríamos um dia juntos, juntas, em Parelheiros para celebrar o aniversário de Carolina Maria de Jesus, uma escritora que por muito tempo o nosso país negou e esse ano estamos aqui para celebrar o centenário de Paulo Freire e enfrentando o desafio de uma tela, de uma plataforma, então esse é um seminário que encontrou o seu lugar na história que tem uma presença e antes de apresentar os nossos convidados eu vou trazer aqui um pequeno trecho de Paulo Freire que está na Pedagogia da Autonomia eu tenho na minha mão um livro que é ainda a sexta edição e nas primeiras palavras Paulo Freire falando sobre a presença nós estamos aqui falando de Paulo Freire presente sobre a presença mais do que um ser no mundo o ser humano se tornou uma presença no mundo com o mundo e com os outros presença que reconhecendo a outra presença como não eu se reconhece como si própria presença que se pensa a si mesma que se sabe presença que intervém que transforma que fala do que faz mas também do que sonha que constata compara avalia valora que decide que rompe e é no domínio da decisão da avaliação da liberdade da ruptura da opção que se instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade a ética se torna inevitável e sua transgressão possível é um desvalor jamais uma virtude na verdade seria incompreensível se a consciência de minha presença no mundo não significasse já a impossibilidade de minha ausência na construção da própria presença Paulo Freire presente essa mesa propõe para nós uma conversa com três estudiosos pesquisadores referências que encontraram o seu lugar na história e que tem estudado qual é esse lugar na história que indivíduos que movimentos que coletivos que acompanham o pensamento o trabalho de Paulo Freire tem encontrado então quem estará aqui conosco nos ajudando a refletir sobre o centenário de Paulo Freire a ser celebrado 19 de setembro de 2021 um deles o nosso participante internacional ele é doutor em ciências da educação pela Universidade de Genebra onde atua como professor e diretor da Faculdade de Educação é pós-doutor pela Universidade de Baltimore nos Estados Unidos e consultor da Unesco e outras organizações internacionais realiza estudos sobre desigualdades educacionais pedagogias alternativas educação comparada e conexões entre culturas multiculturalismo e educação em diversos contextos e hoje saiu uma entrevista bem grande com ele na Folha de São Paulo fica aí o convite para quem não viu Abdel Jalil Akari boa tarde Akari boa tarde obrigado obrigado a você eu vou apresentar os três e depois cada um vai ter uma fala de 10 a 15 minutos e as perguntas vão estar chegando aí pelo chat e a gente vai ver o que a gente consegue fazer né Akari o nosso segundo convidado ele é diretor fundador do Instituto Paulo Freire do Brasil graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo secretário-geral do Conselho Mundial dos Institutos Paulo Freire diretor e professor do Programa de Pós-Graduação em Educação doutorado e mestrado na Universidade 9 de Julho professor visitante na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias na Universidade de La República no Uruguai na Universidade de Calca na Colômbia e na Universidade da Califórnia nos Estados Unidos pesquisa o pensamento de Paulo Freire avaliação e educação municipal é autor de mais de uma dezena de livros de mais de duas dezenas de capítulos de livros e mais de 50 artigos publicados em periódicos científicos nacionais e estrangeiros ele é o José Eustáquio Romão Romão boa tarde muito bem-vindo a nossa conversa muito obrigado eu é que agradeço e o nosso terceiro convidado para essa conversa é doutor em História e Sociologia da Educação pela USP foi professor visitante do Centro de Estudos Brasileiros na Universidade de Oxford no Reino Unido e membro da Comissão Nacional de Alfabetização do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República do Conselho Técnico Científico de Educação Básica da CAPES do Conselho Internacional de Educação de Adultos e CAI atualmente mas faz tempo de muito tempo é pesquisador da Organização Social Ação Educativa e professor do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade de Caxias do Sul é pesquisador sênior do CNPq e autor de vários livros e artigos sobre políticas públicas educação e sociedade civil dentre eles o seu livro O Educador um perfil de Paulo Freire Sérgio Haddad Boa tarde Sérgio querido Boa tarde Bel Boa tarde a todos e todas E o Sérgio vai começar então o que nós combinamos repetindo cada um vai fazer uma fala de 10 a 15 minutos vocês quem está nos acompanhando pode ir mandando as perguntas alguém vai organizar e mandar para mim o Sérgio ele vai começar trazendo para nós um pouco a história de Paulo Freire trazendo principalmente para nós os principais fatos que influenciaram a concepção político-pedagógica de Freire então Sérgio com você eu sou Sérgio Haddad sou branco tenho a pele mais escura olhos castanhos cabelos o povo que eu tenho castanho na verdade está tudo branco barba cabelo etc estou vestindo uma blusa acho que azul queria chegar no lilás da Bery da Tereza mas é azul e atrás de mim tem uma estante de livros uso óculos bom eu queria inicialmente agradecer o convite do SESC do Itaú Social do Instituto Emília e da Comunidade Educativa SEDAC cumprimentar meus colegas de mesa Bel Robão queridos amigos professora Carri pessoas todas elas que respeito muito pelo seu trabalho e é um prazer muito grande dividir essa responsabilidade por essa mesa aqui no nosso na nossa presença virtual Paulo Freire faria 100 anos no dia 19 de setembro e eu vou lembrar aqui de uma outra figura que é Dom Paulo Ivaristo Arnes que também faria 100 anos no dia 14 de setembro muito próximo nasceu cinco dias antes que o Paulo eu menciono Dom Paulo porque ele teve uma importância muito grande tanto para facilitar a vinda do Paulo Freire do exílio e dar as suas garantias de que ele poderia voltar em 1989 quando Dom Paulo visitou Paulo Freire em Genebra como também a oferta de trabalho na PUC de São Paulo para quando ele voltasse que se efetivou eu estou mencionando esses dois porque nessas conjunturas que nós estamos vivendo fazem falta vozes como estas dos dois Paulo Freire e Dom Paulo Ivaristo Arnes nesta conjuntura de violação de direitos nessa conjuntura de aumento da desigualdade nessa conjuntura de pandemia e todas as consequências que isso tem para a sociedade brasileira para a escola pública e para a sociedade de uma maneira geral sob o ponto de vista das dificuldades encontradas aqui e principalmente no sentido de fazer um contraponto as vozes do retrocesso as vozes da descrença na ciência as vozes que não respeitam a vida das pessoas Paulo Freire vamos dizer os principais biógrafos e as pessoas que trabalham com a vida do Paulo Freire costumam dividir a vida em três momentos um que vai do nascimento até a ida do Paulo para o exílio portanto de 21 até 64 o período do exílio que vai de 64 até 1980 Paulo esteve muito rapidamente na Molívia depois foi para o Chile morou no Chile até 79 depois foi para Harvard nos Estados Unidos e finalmente em 80 foi para Genebra trabalhar no Conselho Mundial perdão em 70 foi para Genebra trabalhar no Conselho Mundial de Igreja e ficou lá até 1980 quando retornou ao Brasil e veio a falecer em 97 bom o meu desafio aqui é trazer para vocês algumas alguns aspectos alguns fatos que influenciaram a concepção política pedagógica do Paulo que no meu ponto de vista todas elas se desenvolveram nesse primeiro período que vai de 21 a 64 o primeiro deles é a influência do cristianismo na vida do Paulo essa influência empata fundamentalmente a sua visão de ser humano Paulo Freire o pai do Paulo Freire era espírita e a mãe era católica e o Paulo seguiu a religião a crença da mãe mas ele foi influenciado por um cristianismo renovador Paulo Freire ao longo da sua vida sempre repetia que ele era uma pessoa crente ele não era uma pessoa religiosa mas ele era uma pessoa crente uma pessoa que nunca precisou pôr em dúvida a sua fé no Criador e esse cristianismo define muito a sua visão de ser humano como um ser de relações aberto para o mundo um ser que tem uma vocação que é ontológica de sempre buscar ser mais de sempre aprender e ensinar isto Paulo reconhece que esta vocação diferente de outros seres humanos de aprender e ensinar isso sempre se faz em diálogo com outros seres humanos com a sociedade com outros parceiros em diálogo com a natureza e no caso do Paulo em diálogo com o Criador da onde ele tira os seus valores que muito marcaram a vida com esse diálogo e com esse processo de aprender e ensinar para o Paulo é um processo de construção da história as pessoas constroem a sua vida e ao construir a sua vida nesse diálogo com outros atores com a natureza e com o Criador constrói a própria história e produz cultura por isso para o Paulo o processo todo esse processo educativo de aprender e ensinar tem uma razão de ser que é de construir a vida de cada um e de construir a história produzindo cultura dentro de determinados valores que para o Paulo estava muito baseada nos valores cristãos que ele levou para o resto da vida o segundo aspecto importante é a vivência que o Paulo teve da pobreza Paulo morou nasceu em Recife e era um menino de classe média morava no bairro Casa Amarela numa casa que tinha um jardim muito grande tinha um quintal muito grande etc com a crise de 29 ele vai a família dele vai passar por uma crise financeira e em 31 a família vai ser obrigada a mudar para Jabotão os Guararapes muito próximo de Recife mas que tinha um custo de vida menor ali depois de 3 anos o seu pai que tinha já se aposentado por questões de saúde do exército vem a falecer em 34 isto levou a família do Paulo ele e seus irmãos e a mãe a viver a pobreza o que marcou muito a formação porque no pensamento do Paulo é a vida é a prática é a relação das pessoas com seus iguais ou com seus diferentes num processo dialógico que vai construindo o seu pensamento e a partir deste pensamento reflexivo vai orientando uma nova prática e construindo processos de vida e construindo processos de vida processos históricos portanto a prática como fronte de conhecimento e compromisso com a história fez com que essa experiência da pobreza do Paulo se transformasse numa profunda num profundo compromisso com setores oprimidos da sociedade em que ele via e depois ele vai para o resto do mundo o terceiro aspecto que me parece muito importante é o fato dele ter conseguido uma boa escola dele ter entrado com bolsa de estudos que foi conseguido pela sua mãe no colégio Oswaldo Cruz em Recife o que o fez se tornar uma pessoa que estudava muito principalmente para se autovalorizar da sua condição social frente aos seus colegas de classe média e classe média alta e principalmente para valorizar a escola é muito importante isso porque muitas vezes o pensamento do Paulo é confundido com a chamada educação popular como a educação fora da escola apenas mas isso é uma verdade limitada o Paulo sempre pensou na escola como um espaço de educação sempre valorizou a escola apesar de ser muito crítico todos nós sabemos das caracterizações da escola bancária que ele desenvolve na pedagogia do oprimido e diferentemente de muitos dos sociólogos reprodutivistas ele reconhece o papel reprodutivo da escola reconhece as críticas por exemplo que o Ivan Illich está escrevendo Sociedade Sem Escolas mas entende que a escola pode ser modificada e a escola pode estar a serviço dos oprimidos bastando para isso então que ela se revele com esta vocação a partir dos seus professores das suas professoras enfim a partir da comunidade a partir dos trabalhadores e das trabalhadoras de educação mas também a partir de 1947 veja bem a experiência como professor do Paulo vai ser um outro aspecto muito importante porque ele depois que ele se forma no colégio Oswaldo Cruz ele vai experimentar a sua primeira experiência como professor de escola ele já tinha já dava aulas particulares inclusive conheceu a sua primeira esposa a Elza dando aulas particulares para ela prestar um concurso sempre de português e é essa esse reconhecimento dele como professor como educador vai se confirmar na experiência que ele vai ter no SESI a partir de 1947 Paulo Freire se forma em direito em 1947 e vai experimentar numa entidade como o SESI uma entidade empresarial ali ele vai experimentar dois aspectos que no meu ponto de vista vão ser muito importantes para o pensamento dos círculos de cultura e o diálogo como método e como essência pedagógica a partir do momento que ele vai construindo a sua pedagogia no escutar dos seus alunos operários dos filhos dos seus alunos operários dos seus professores e vai construindo toda uma pedagogia que posteriormente ele vai aplicar no chamado entre aspas método do Paulo Freire um outro aspecto é o diálogo com a cultura Paulo Freire sempre reconhece no ser humano um produtor de cultura na medida em que ele dialoga com os outros na medida em que ele interfere na natureza transforma a natureza e produz cultura reconhece a cultura como produção humana ele vai trabalhar nos movimentos ele não separa a cultura da educação ele vai trabalhar no movimento de cultura popular com o Miguel Arraes prefeito e depois governador e vai incorporar a cultura como algo que se revela entre o saber que ele vai aplicar por exemplo na alfabetização para Freire não existe saber mais ou saber menos para Freire existem saberes diferentes e é por isso por exemplo que ele começa no educação como prática para a liberdade e no final tem as figuras sobre os círculos de cultura por isso que ele começa o processo de alfabetização discutindo justamente valorizando a capacidade de cada um de ter o seu saber reconhecido e portanto valorizado neste processo de diálogo entre educador e educador mas duas muito breves questões que vão vamos dizer influenciar o pensamento político-pedagógico é a crítica do assistencialismo Paulo Freire vai trabalhar no SES que é uma entidade assistencial e ele junta durante esse período um grupo de assistentes sociais amigas dele que vai justamente produzir a ideia da assistência como direito humano por isso ele vai sempre trabalhar em grupos nunca individualmente e vai fazer a crítica do assistencialismo como um processo de dependência permanente entre aquele que assiste e aquele que é assistencial e por fim por fim eu diria de alguns aspectos tem outros muito provavelmente inclusive que os meus colegas podem aqui veicular a prática política Paulo sempre foi uma pessoa que não deixou a prática ele nunca foi um intelectual de gabinete ele nunca foi apenas um professor de universidade ou um professor de escola pública ou um professor de escola privata ou um professor do SES ele sempre teve a prática como um elemento fundamental de ganho de consciência quanto mais mergulhado na realidade mais Paulo emergia molhado por ela consciente dos seus problemas para transformar o mundo isto vai se dar aqui no Brasil Paulo militou no movimento de cultura popular Paulo militou no movimento de igreja católica Paulo militou fazendo trabalhos de alfabetização Paulo saiu do país foi ao Chile assessorou o ministério da educação trabalhou com camponeses depois nos Estados Unidos visitou as universidades sempre que era convidado pedia para visitar o trabalho de extensão das universidades quando esteve em Genebra nos últimos cinco anos acompanhou o trabalho de reeducação de conformação educativa dos países africanos que saíam do regime colonial português quando volta para o Brasil assume secretaria de educação e vai acompanhar movimentos sociais pelo país inteiro bom eu estou encerrando apenas para dizer esses elementos permanecem no pensamento do Paulo Freire ao longo da sua vida o que muda fundamentalmente muda as orientações políticas e os instrumentos de análise de realidade quando ele está no Brasil ele vai se alimentar do nacional desenvolvimentismo do Isai vou dar alguns exemplos quando ele vai para o Chile ele se aproxima muito do marxismo quando ele vai trabalhar na África ele vai ler Fanon Amilcar Cabral sobre colonialismo também vai ler Gramsci porque ele aproxima toda a ideia do 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 intelectual orgânico que são os africanos que estavam voltando da Europa que foram fazer seus seus estudos na Europa e voltam como intelectuais orgânicos para suas terras ou com aqueles que orientam o trabalho como princípio educativo que ele vai incorporar muito fortemente no trabalho que ele realiza na África enfim o que eu quero dizer é que estas âncoras iniciais elas permanecem com Paulo ao longo da vida dele e o que vai mudando são as referências teóricas porque o Paulo não era afiliado a uma corrente teórica ele sempre usou diversas correntes muitas vezes até contraditórias para poder entender a realidade e a prática em que ele estava envolto é isso que ao longo do tempo ele vem se modificando obrigado Bel é isso aí para a gente começar a conversar obrigado a você Sérgio muitos elogios aqui a esse bom começo nós temos aqui participando muitos estudantes de pedagogia professores e a gente está só ouvindo aqui muitas pessoas dizendo que importante conhecer mais dessa história e para nós temos falado sempre que a educação ela precisa ter a sua barriga no chão conectada à sua comunidade ao seu território então tem comentários aqui sobre isso você trazer qual foi esse barriga no chão aí de Paulo Freire na história muito obrigada e a gente aqui enquanto nós estamos falando nós temos a Juliana Ruschel que está ilustrando essa conversa e nós vamos dedicar um momento no final da nossa mesa para ela apresentar as ilustrações que ela está fazendo e agora a gente vai ouvir também por 10 15 minutos o professor Akari que vai estar trazendo para a gente esse olhar internacional dessa presença de Paulo Freire e não vou falar mais nada ele conta para a gente obrigada muito obrigado Bel espero que o som está bom vou vou respeitar o tempo então sou Abdeljalil Akari sou professor na Universidade de Genebra na verdade me apresentar é difícil sobretudo a questão do cor porque sempre o cor é questão relativa então vou vou dizer que sou moreno olho castanho e estou com camisa indefinida mas o que é importante é a foto atrás não é de Genebra mas é de minha casa na África na Tunísia para poder suportar o frio aqui em Genebra porque temos de volta a neve essa semana muito obrigado pelo convite gostaria de cumprimentar todos os participantes desde Genebra onde Freire morou por 10 anos e em primeiro lugar gostaria de agradecer todos os organizadores desse evento SESC SEDAC Ito Social Revista Emília e também agradecer toda a equipe técnica administrativa por o cuidado e a simpatia muito prazer estar aqui mesmo se é de forma virtual na verdade procuramos com a equipe na Universidade de Genebra de analisar valorizar e atualizar a herência pedagógica de Paulo Freire estou nesse momento por exemplo desenvolvendo um curso internacional MOOC sobre cultura e pedagogia no sul global e dedicamos um módulo dos seis módulos sobre a educação popular de Paulo Freire eu não tive a oportunidade como os colegas da mesa redonda de conhecer Paulo Freire pessoalmente só assisti a uma fala de Paulo Freire quando cheguei em Genebra em 1988 89 não lembro mais exatamente mas foi de longe foi uma fala muito interessante mas procurei compensar esta falta dedicando minha estúdio da obra de Paulo Freire consultar obra de autores que se inspira de seu legado e de seu patrimônio pedagógico e educacional minha fala vai vou dividir minha fala em quatro partes quatro pontos o primeiro vou falar de Freire em Genebra a celebração de centenário de Freire em Genebra tem uma conotação especial e importante vou explicar porquê o ponto dois vou falar porque o trabalho de Freire hoje é relevante mais que nunca para o futuro da educação a nível internacional então o segundo ponto é Freire indispensável essencial para a educação terceiro ponto vou falar rapidamente de Freire e a África como as propostas de Freire podem nos ajudar a repensar as políticas da educação na África e vou terminar no ponto quatro da reinvenção necessária de Freire hoje eu queria destacar que mudou no contexto ideológico intelectual comparado no período da emergência do pensamento de Freire no cenário internacional Freire surgiu no cenário internacional sobretudo no ano 60 70 80 e fica até hoje uma referência importante então o primeiro ponto Freire e Genebra na verdade eu queria dizer que Freire deixou muito vestígio muito rastro na sua passagem por Genebra muitos documentos no Conselho Mundial da Igreja e também a questão da justiça da igualdade especialmente na luta colonial por meio da educação fica uma referência intelectual importante mas eu gostaria também de dizer que Freire deixou também sua marca como homem sensível e comprometido perto da minha sala na Universidade de Genebra em frente do outro lado da rua tem um restaurante português e cada vez que vou nesse restaurante o filho do fundador do restaurante me conta como Freire se revoltou a não encontrar uma feijoada brasileira e chegou a ensinar a dono desse restaurante como fazer feijoada e justamente Freire está lembrado em Genebra como um homem intelectualmente brilhante mas também um homem modesto que realmente quer compartilhar prazeres da vida e justamente Genebra sempre vai continuar um lugar onde a questão da luta internacional pelos direitos humanos pela paz para a cooperação internacional e toda essa temática são muito presentes na obra de Freire eu gostaria também destacar porque procuro seguir a atualidade brasileira eu acho interessante destacar que Freire trabalhou em uma organização protestante mas o que é interessante quando Freire fala de sua experiência no conselho ecumênico da igreja de Genebra ele falou da forma seguinte nunca ninguém me perguntou no conselho mundial em 10 anos se era isso ou aquilo de ponto de vista religioso nunca eu fui chamado por secretário geral que era uma espécie de papa para me dizer se aquatele o modelo um pouco a seu discurso nada eu nunca talvez tenha sido tão livre enquanto trabalhador quando fui lá no conselho ecumênico da igreja então eu penso que na carreira na trajetória intelectual de freire ginebra deixou uma memória muito importante agora vou passar o ponto dois é porque freire é essencial hoje para a educação aqui na suíça no mundo e no brasil eu vejo que quando falo que freire é importante hoje é mesmo indispensável para a política educacional por quatro motivos primeiro eu vejo uma hegemônia instrumental e econômica sobre educação perfeitamente ilustrada pela corrida pelo estúdio internacional como PISA pelos rituais da prova padronizada como ENEM SAEB o vestibular no Brasil e toda essa tendência está esquecendo os objetivos cívicos humanistas e políticos da educação então é importante e essencial lembrar de freire segundo motivo as reformas transmitir tendo principalmente um currículo politicamente neutros eu acredito que há neutralidade por exemplo as bases curriculares nacional no Brasil são reformas políticas são reformas de governo se tomamos a questão da apostila no Brasil são reformas de mercado então na educação não existe um currículo neutro então precisamos de freire para lembrarmos desse fato o terceiro motivo para mim e meu colega Sergio já falou dessa questão da distância entre realidade e teoria eu penso que freire é essencial porque em todo lado do mundo temos duas coisas do lado temos um discurso sobre a importância de combatir as desigualidades um discurso sobre a defesa da educação pública mas no mesmo tempo temos política pública e medida privada que implementem uma crescente separação entre alunos de acordo de sua origem social ou étnica freire nos ajuda a denunciar a desigualidade real e não a desigualidade virtual freire pode anunciar uma possibilidade de uma educação mais justa e mais igualitária outro motivo para colocar freire como referência essencial é a questão da luta para a liberdade e a democracia esse tema é no centro de toda essa sociedade contemporânea eu acredito que precisamos mais que nunca de liberdade e democracia a educação não é somente um prevedor de recursos humanos para a economia a educação é sobretudo um poderamento terceiro ponto freire e áfrica eu atualmente eu faço bastante pesquisa no continente africano eu vejo que atualmente é necessário mobilizar freire na África porque a educação no continente anda é animada pelo espírito colonial e pós-colonial a educação escolar na África segue em benefício de uma menoria e os africanos ainda não tem poder de agir sobre seu próprio destino sobre sua própria política sobre seu interesse cultural e econômico os análises de freire sobre a responsabilidade da elite pela libertação dos oprimidos são muito atuales na África por exemplo a língua materna até agora são quase não usadas na escola africana sempre de domínio das línguas coloniais outro ponto da importância da África na obra de freire freire se sentia na África em casa eu gostaria de ler duas ou três frases de freire sobre esse tema quando freire fala de África fala do cor do céu fala dos coqueiros das mangueiras os cogeiros o perfume das flores o cheiro da terra a forma como a pessoa anda na rua e segue freire tudo isso me agarrou profundamente e me faz entender que eu era muito mais africano do que eu pensava um encontro que foi novo encontro comigo mesmo se falo de isso é para sublinhar a importância de pisar o solo africano de me sentir em casa freire em 1971 África é a casa da pedagogia de freire hoje hoje temos milhares de pessoas aprendendo com o método de alfabetização de freire a agenda de decolonizar é a onda atual na África para terminar o ponto 4 e quero insistir sobre a necessidade de reinventar freire hoje vou terminar minha observação preliminar na nossa mesa redonda lembrando que a utopia marxista a utopia da justiça da igualidade estava na época do surgimento internacional de pensamento de freire e como falou meu colega Sérgio freire estava com o pensamento de cristianismo renovado mas quando saiu no Chile foi no encontro com o marxismo e quando chegou na na Genebra foi no encontro com anticolonialismo então eu vejo que temos que lembrar na época que freire trabalhava sobre a decolonização educacional na África o movimento de libertação nacional estava forte e a utopia marxista estava com o apoio de dois países potentes que são a União Soviética e a China em países como França onde morei vários anos ou Itália os partidos marxistas representavam na época 30 a 40% do eleitorado o que acontece agora hoje na França na Itália os partidos marxistas estão com 5% da força eleitoral e no mesmo tempo os partidos de extrema direita estão com uma força muito grande por que estou falando disso estou falando disso porque a nossa possibilidade de trabalhar com freire tem que tomar conta do contexto político ideológico e intelectual e justamente hoje a esperança em o trabalho de freire está sobretudo realizada pelo movimento da sociedade civil especialmente justamente agora no cenário mundial temos de um lado movimento de sociedade civil e em frente temos movimento negacionista racista supremacista em todos os países do mundo não é uma especialidade brasileira estes movimentos são aliados do capitalismo nacional e globalista o ódio colonial era cultural militar e político o ódio de extrema direita é veiculado por redes sociais mas está mais escondido mas tem aliança religiosa e ideológica o ódio contemporâneo divide o mundo em duas partes que não tem diálogo nós como povo de bem e os outros como povo do mar e justamente esse é realmente o contrário do teses de Paulo Freire do diálogo de trabalhar juntos então me parece para terminar em cima de tudo não devemos subestimar a força dos movimentos reacionários especialmente quando eles se aliam com as religiões daí a necessidade de reinventar a contribuição de Freire para sedimentar nossa frágil aliança progressista para nos mobilizar na luta justas e para denunciar como sempre as desigualidades é necessário não repetir Freire mas reinventar Freire para concluir minha observação inicial creio que ser necessário nos lembrar da fantástica energia positiva carregada pelo homem Freire por sua obra infelizmente me parece que a pandemia em muitos lugares no mundo nos faz um pouco dormir nos limitou em nossa capacidade de indignação de mobilização e de revolta permanente uma educação de qualidade transformadora e emancipadora não é uma luta ultrapassada será a principal luta hoje amanhã no plano político e educacional espero espero que não tomei mais tempo obrigado pela atenção obrigada professora Carri muitos comentários aqui essa mesa todo mundo seguindo aí os tempos direitinho está certíssimo dentro do prazo e aqui alguns comentários falando agradecendo por trazer essa presença de Paulo Freire em África e também de mexer com a gente nos ajudar a acordar nesses tempos tão difíceis em que os efeitos do colonialismo não são sentidos só em África mas também aqui e aí uma das pessoas faz aqui um comentário que abre para o professor Romão fazer a sua conversa ela traz aqui a Patrícia que é do SEDAC ela traz uma reflexão a partir da pedagogia da autonomia mesmo falando sobre o educador como alguém que se forma e reforma e o professor Romão nos propõe uma conversa sobre a leitura e o sentido que significa uma leitura crítica do mundo como fundamento da leitura da palavra por favor em primeiro lugar eu queria agradecer de maneira bastante profunda veemente as entidades que promovem essa terceira edição desse seminário tão importante e atendendo ao que me pediram eu quero dizer que meu nome é José Eustáquio Romão eu sou não sou branco eu sou branquelo não tenho quase melanina como podem perceber tenho os cabelos muito grisalhos uso óculos atrás de mim tem uma parede nua porque eu estou aqui no meu escritório trabalhando na universidade nós estamos trabalhando presencialmente apesar do período de pandemia e queria dizer também nessa apresentação acrescentar ao lado da minha blusa que eu acho que é meio lilás não é como a da Bel agradecer de modo muito especial a Carolina Esplendore que fez o primeiro contato comigo a gentileza delicadeza simpatia agradecer a Bel e nas duas agradecer a todos que nos dão suporte nesse encontro que prepararam essa maravilhosa esse maravilhoso evento apesar da distância que nos faz acreditar ainda no ser humano eu queria acrescentar a essa minha apresentação que eu tive o privilégio de conviver com o Paulo Freire durante 17 anos e nesta convivência pude assistir a muita coisa do homem Paulo Freire não do intelectual nem do escritor nem do educador nem do pensador mas do homem esse ser humano extraordinário de um amigo sincero fraterno e modesto simples humilde e ao mesmo tempo com um pensamento tão sofisticado agradecer ao Itaú cultural ao SESC especialmente ao SESC de São Paulo e as instituições parceiras como o Instituto Emílio e o SEDAC que promovem essa terceira edição de um seminário tão importante que certamente já se inscreve na história da educação brasileira queria dizer que é muito difícil resumir em 15 minutos 10 minutos o que eu tenho para falar porque a obra de Paulo Freire é tão rica e num contexto tão complexo como o que nós estamos vivendo eu queria lembrar Bel e companheiros o professor Sérgio e o professor Acarri fizeram um painel interessante uma reconstituição histórica importante da vida do Paulo Freire e portanto eu não vou fazer isso de novo e nem repetir mas eu queria destacar o seguinte primeiro numa feliz coincidência nós realizamos de dois em dois anos nos anos pares o encontro internacional do fórum Paulo Freire que reúne freirianos de todo o mundo cada um desses encontros internacionais é realizado num país diferente nós já realizamos até agora onze o décimo segundo era para ser realizado em 2020 que é sempre nos anos pares mas a pandemia nos impediu e aí é que eu digo uma feliz coincidência porque o encontro décimo segundo encontro internacional do fórum Paulo Freire foi adiado para 2021 setembro de 2021 e a feliz coincidência é o aniversário ou melhor o centenário de Paulo Freire então os freirianos do mundo inteiro estão convidados a comparecer em Paris no dia 16 e 17 de setembro quando se dará o décimo segundo encontro internacional do fórum Paulo Freire aqui eu tenho a alegria e a honra de secretariar a dificuldade também de falar em 15 minutos 10 15 minutos sou Paulo Freire é a riqueza e a diversificação do seu pensamento por isso eu vou me concentrar em um ponto porque os colegas já destacaram suficientemente aquilo que é importante na formação e na disseminação e na contribuição do pensamento de Paulo Freire o próprio Paulo Freire e outros autores e a maioria dos analistas hoje reconhecem que a grande contribuição do Paulo Freire ao pensamento pedagógico mundial é o conceito de educação popular eu diria aliás que esta é a maior contribuição da América Latina ao pensamento pedagógico mundial e o Paulo Freire tem aí um papel importante reconhecido em toda a América Latina e supostamente em todo o mundo coincidentemente também estamos comemorando o ano passado e este ano o cinquentenário da pedagogia do oprimido 50 anos que essa obra foi publicada ela foi elaborada terminada concluída por Paulo Freire em 68 e publicada pela primeira vez em 1970 portanto o ano passado comemoramos o cinquentenário de uma das obras mais lidas mais traduzidas e mais demandadas no planeta recentemente pesquisas foram feitas investigações que demonstraram que Paulo Freire já superou alguns pensadores em termos de ser mais demandado pedido solicitado e essa sua obra a mais traduzida e portanto demandada nas universidades do mundo que é a pedagogia do oprimido essa pesquisa demonstrou que o Paulo Freire já superou Pierre Bourdieu por exemplo já superou Marx em termos de divulgação pelo mundo eu estou destacando esse aspecto da divulgação da obra do Paulo Freire pelo mundo especialmente pedagogia do oprimido já com 50 anos não é para fazer propaganda do meu amigo Paulo Freire é para destacar que aos brasileiros que ainda querem negar a importância de Paulo Freire que o atacam com ódio recentemente nós tivemos um ataque aqui na universidade de um membro do MEC do Ministério da Educação com uma violência que nós achamos inaudita porque o Paulo Freire não era violento com ninguém e a impressão que nos deu é que a pessoa estava falando de outro Paulo esta violência ou esta negação de Paulo Freire no próprio país a gente só alerta para o seguinte se ele é um dos mais traduzidos hoje no planeta um dos mais lidos um dos mais demandados em todas as universidades do extremo oriente até o extremo ocidente é porque o pensamento dele deve ter alguma importância é só chamar atenção para isso e antes de se colocar contra nenhum problema de uma pessoa ser antifreiriana nenhum problema mas antes de se colocar contra leia e tente verificar porque que é contra muito bem eu disse que me concentraria num ponto Paulo Freire ficou conhecido no mundo inteiro pela alfabetização de adultos embora o seu pensamento não possa ser reduzido a isso eu gostaria de destacar que o Paulo Freire a obra de Paulo Freire o legado freiriano hoje é usado em quase todos os campos do conhecimento na sociologia inclusive na física quântica portanto Paulo Freire é considerado hoje no mundo não é só no Brasil no Brasil não tanto mas é considerado como um dos mais importantes pensadores do século XX e que portanto pode referenciar estudos pesquisas e militância política social etc cultural em vários campos da atividade humana e não só na educação aliás eu queria dizer que o Paulo Freire nunca fez pedagogia nunca fez mestrado nem doutorado ele fez direito e abandonou a profissão na primeira causa é importante lembrar que Elza tinha um grande anjo espírito uma musa inspiradora pedagógica que se chama Elza Freire que não pode ser esquecida aliás quando fomos sepultar o Paulo Freire lá no cemitério aqui em São Paulo lá no Morumbi quando abrimos o túmulo levamos um susto porque tinha lá um poema gravado por ele numa placa de bronze a Elza quando Elza morreu ele queria falecer também ele não via mais sentido na vida sem Elza escreveu mais ou menos o seguinte Elza estou no mundo vagando como nuvens num dia de muito vento dor profunda Paulo Freire aí quando limpamos o túmulo do outro lado tinha uma outra placa com outro poema quer dizer ele voltou ao cemitério duas vezes depois do sepultamento de Elza mandou abrir o túmulo para botar esses recados para Elza quando ele se casou de novo ficado viúvo dois anos depois ao casar-se com Nita ele voltou ao cemitério mandou abrir botou outra placa lá escreveu o seguinte Elza recuperei a razão da existência mas jamais vou trair a existência que tive contigo portanto um homem que amava dessa forma não merece muitas vezes o ódio que lhe é endereçado e é sobre esse ponto que eu queria falar Paulo Freire deu um destaque muito importante à leitura à literatura e começou pelos adultos analfabetos mas não quer dizer que a obra dele não seja aplicável também para crianças a metodologia freiriana se aplica perfeitamente no círculo de cultura aqui na universidade em que estou trabalhando já foram defendidas mais de 20 teses sobre Paulo Freire sendo aplicado por exemplo na educação infantil que é uma especialidade uma das linhas de pesquisa do doutorado que coordeno aqui na Uninop portanto é muito importante retomar a metodologia freiriana na alfabetização na leitura queria chamar a atenção dos colegas para um ponto eu sei que isso vai provocar polêmica mas eu sou mineiro e diz que mineiro não fala mineiro conspira provoca e portanto eu vou provocar não faz muito sentido na teoria freiriana falar em letramento porque alfabetização já quer dizer o uso social da língua não existe alfabetização sem consciência dizia o Paulo Freire a leitura da palavra é sustentada e precedida pela leitura de mundo a leitura de mundo nos leva a tomada de consciência e a conscientização a tomada de consciência no estágio prévio portanto não faz muito sentido dizer que primeiro a gente alfabetiza uma criança ou um adulto analfabeto primeiro a gente alfabetiza o código da língua linguisticamente e depois alfabetiza socialmente para Paulo Freire a alfabetização já é o domínio o controle social da língua alfabetização já quer dizer isso nós certamente na língua inglesa eles não tem a palavra alfabetização tem a palavra literacy mas literacy não tem sentido traduzir como os portugueses traduziram literacia diferente de alfabetização quer dizer alfabetização é o domínio do código linguístico e literacia é o domínio social da língua não para nós freirianos essa diferença não existe porque na realidade não existe alfabetização apenas no código da língua nós sabemos que foi uma colega freiriana de Belo Horizonte muito amiga do Paulo Freire trabalhou conosco lá no Conselho Nacional de Educação de Adultos quando o Paulo Freire era presidente e eu depois o sucedi na presidência dessa comissão a Magda Soares escreveu um texto a pedido da Unesco sobre a diferença entre alfabetização e letramento a partir daí essa palavra e esse conceito entrou no nosso universo pedagógico mas gerando muita confusão portanto é preciso refletir um pouco melhor se existe mesmo essa diferença e aí vou encerrar essa minha intervenção destacando esse aspecto pedindo permissão a todos para contar uma historinha sobre isso certa vez Paulo Freire estava vivo ainda nós estávamos lá no Instituto Paulo Freire conversando e ele insistia muito que não existe alfabetização linguística sem alfabetização política e eu nunca entendia isso eu sempre contestava o Paulo Freire dizendo que eu não fui alfabetizado quando fiz a primeira série do primário lá na minha cidadezinha do interior de Minas Gerais a minha professora não me alfabetizou politicamente ela me alfabetizou e eu aprendi a ler e eu contestava o Paulo Freire dizendo o seguinte quando você foi alfabetizado lá de Barda Mangueira lá em Jaboatão ou Recife você também não foi alfabetizado politicamente e no entanto você escreve também foi alfabetizado e aí o Paulo Freire sempre devolvia para a gente com a pergunta você tem certeza que foi alfabetizado na escola? passaram-se os anos e ele ele disse nessa oportunidade que a gente precisava voltar a discutir com mais profundidade num círculo de cultura o que que era alfabetização política e alfabetização linguística e uma sendo a base da outra alfabetização política ele diz toda relação humana tem primeiro uma dimensão política e depois uma dimensão afetiva linguística econômica social etc cultural mas a dimensão política sustenta e precede a dimensão qualquer que seja ela específica no caso da educação a dimensão pedagógica passaram-se os anos nós não fizemos o ciclo de cultura o Paulo Freire faleceu e eu fiquei com um problema na cabeça e aí que vem a história a historinha que eu vou contar rapidamente para entender o que eu estou querendo dizer e sublinhar meu neto um dia de quatro anos de idade me pediu para levá-lo ao McDonald's e eu disse que não levaria porque a mãe dele não aprovava que ele comesse aquela comida que é servida lá nessa lanchonete mas ele insistiu tanto fez tanta chantagem você sabe como é que é chantagem de neto com avô e eu acabei levando quando nós entramos na fila de carros que entra na lanchonete do McDonald's o meu neto que estava estudando numa escola que eu matriculei para que ele não fosse alfabetizado na educação infantil portanto ele não sabia ler ele me disse assim de dentro do carro vou ali naquela placa está escrito promoção eu olhei estava escrito promoção fiquei muito impressionado porque a palavra promoção é uma palavra complicada ela tem dígrafo é policílaba tem cedilha tem tio enfim uma palavra em português muito complicada mas eu fiz uns testes e o meu neto realmente estava lendo e eu pensei vou à escola segunda-feira reclamar com a diretora lá que estava alfabetizando meu neto antes da hora muito bem continuamos avançando naquela fila que vocês sabem vocês sabem a gente encomenda o lanche numa janela avança mais paga avança um pouco mais e pega o lanche e assim fomos quando avançamos um pouco mais o meu neto me perguntou o que é promoção e aí eu fiquei apertado tentando explicar para o meu neto o que é ilusão mercantil capitalista imagine explicar para uma criança de quatro anos isso aí eu disse para ele o seguinte olha você vai pegar o sanduíche o refrigerante a batata frita e eu vou pagar menos e aí ele retrucou vou então promoção é legal é uma coisa muito bacana eu falei é avançamos mais pegamos o sanduíche eu paguei pegamos o sanduíche com desconto promoção chamava-se McLunch feliz e aí ele pegou o sanduíche quando ele pegou o sanduíche ele estava sozinho comigo no carro sentado no banco de trás ele me perguntou assim vô e o senhor incrível eu falei o senhor incrível pergunta para o moço aí aí eu perguntei para o moço da lanchonete e o senhor incrível e o moço me respondeu na promoção não tenho brinde e aí eu informei ao meu neto que infelizmente não tinha o senhor incrível na promoção aí ele quase chorando me disse vô promoção não é legal ele tinha elogiado a promoção antes quando eu expliquei que teria desconto muito bem eu comprei era um boneco que era o brinde comprei o boneco paguei mais caro dei para o meu neto e fui para casa no trajeto olhando pelo retrovisor do carro a ficha do Paulo Freire começou a cair quando nós entramos no McDonald's o meu neto leu promoção linguisticamente mas não leu promoção politicamente e só leu promoção politicamente quando passou pela experiência positiva e negativa de ter o brinde e de não ter o brinde ou seja meu neto compreendeu perfeitamente o que era a ilusão mercantil capitalista aí me lembrei de Paulo Freire a ficha caiu ou seja não há leitura da palavra sem antes a leitura política porque a simples decodificação linguística não é leitura é apenas uma decodificação a leitura só existe com a conscientização do contexto em que a codificação ocorre eu queria dizer nessa oportunidade ainda agradecer ao professor Takari ao professor Sérgio parabenizá-los pelas falas e dizer que eu destacaria se me permitirem a última fala do professor Takari no sentido de que o Paulo Freire morreu antes de morrer insistia não me repitam reinventem em cada contexto e aí cabe a pergunta reinventar o Paulo Freire agora em que? Neste contexto de neoconservadorismo por todo o mundo de misoginia de racismo de violência de ódio reinventar o Paulo Freire como? na principal dimensão que ele nos legou não só para fazer educação mas para tomar qualquer atitude na vida para ter qualquer relação humana e Paulo é o homem da relação do diálogo é não esquecer a dimensão política de cada relação não esquecer que essa dimensão política precede e sustenta qualquer relação inclusive a relação afetiva que a gente mantém com os nossos entes queridos muito obrigado por essa oportunidade e que este seminário renda os seus frutos e que Paulo Freire possa ser seu legado possa ser pelo menos lido e não odiado antes de ser conhecido muito obrigado professor Romão olha que enquanto você falava subiam aqui as palavras no chat lindo maravilhoso muitos corações tem uma figurinha do Paulo Freire cheio de corações que chegou aqui muitas vezes pelo meu celular todo mundo falando que mesa maravilhosa que coisa incrível que excelente começo e a sua fala nos emocionou muito a fala de vocês três e quando você fala né desse esse lugar político dessa presença de Paulo Freire de uma forma tão amorosa né que nós da literatura chamamos do político e poético que estão aí sempre juntos que mesa linda nós vamos pedir né e para abrir a câmera o professor Akari e o Sérgio Haddad também nós já chegamos no nosso horário mas consultamos aqui a esse grande a grande equipe a gente vai conseguir pelo menos fazer duas perguntas e a gente vai passar um pouquinho para que também a gente quer ver a apresentação dos trabalhos aí dos desenhos que a Juliana Rússia o fez durante a fala uma pergunta que eu faço para vocês três né a gente vai ter que responder aí brevemente mas na fala de vocês três em tudo que a gente tem acompanhado aí no cenário político é além né dessa ausência da leitura de Paulo Freire então muita gente com uma fala agressiva sem ter lido mas quem é que tem medo de Paulo Freire onde está o medo de Paulo Freire medo do que bom quem tem medo de Paulo Freire bom eu acho que primeiro é importante dizer que o Paulo Freire tem muita gente que não leu e não gostou muita gente leu Paulo Freire muito por cima ou leu de acordo com aquilo que ele gostaria de fazer de crítica ninguém é obrigado a gostar da obra de Paulo Freire mas todo mundo no mínimo devia reconhecer nele aquilo que ele tem de reconhecimento no resto do mundo né ele escreveu um livro chamado Pedagogia do Oprimido portanto quem tem medo de Paulo Freire são os opressores são aqueles que de uma certa forma pegam usam da sua presença no mundo para discriminar usam sua presença no mundo para exercer um poder de natureza racista homofóbica todos aqueles que o Paulo criticou Paulo Freire tem essa facilidade de pegar os temas relativos à opressão e transformar em uma reflexão pedagógica eu vou dar um exemplo deixa eu pegar aqui eu termino meu livro sobre o Paulo Freire destacando uma um texto que ficou inacabado e que a Anitta publicou posteriormente em Pedagogia da Indignação em que ele comentava o assassinato do índio Patachó Galdino que foi temado vivo em 97 por cinco adolescentes e muita gente que talvez não tenha nascido por cinco adolescentes na data em que se celebrava justamente o Dia do Índio para você ver o quanto simbólico foi a ação desses jovens e o Paulo refletindo sobre isso dizia puxa vida como é que pode haver jovens assim que se desgentificam pessoas que tomam esse tipo de atitude como algo natural e aí ele pergunta como será que foi a educação desses meninos em que contexto qual foi o exemplo que os pais deram para esses meninos ele está em função de uma violência refletindo sobre o papel da educação quem deu educação para esses meninos por onde eles passaram quais foram os valores veiculados para que esses meninos pudessem fazer esse tipo de coisa desrespeitando a vida e ele vai dizer o seguinte olha eu estou falando tudo isso mas sabendo que a educação sozinho não transforma a sociedade mas sem ela tampouco a sociedade muda e termina dizendo o seguinte se a nossa opção é progressista se estamos a favor da vida e não da morte da equidade e não da injustiça do direito e não do arbítrio da convivência com os diferentes e não com a sua negação não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção encarná-la diminuindo assim a distância entre o que fizemos e o que fazemos e conclui desrespeitando os fracos enganando os incautos ofendendo a vida explorando os outros discriminando o índio o negro a mulher não estarei ajudando meus filhos a serem sérios justos e amorosos da vida dos outros quem tem medo de Paulo Freire são aqueles que estão não na opção progressista mas aquela outra opção que nós temos por dever como professores como pais como educadores formais ou não formais de justamente combater pela palavra mas combater com o diálogo franco para que a gente possa superar de fato esse mundo dividido que nós estamos vivendo nesses últimos tempos obrigada Sérgio professora Carri é difícil responder depois da fala de Sérgio vou procurar procurar responder de outra forma eu vejo que o medo e o ódio de Paulo Freire tem duas escalas e vou falar na primeira de Brasil e a segunda o medo pedagógico de Paulo Freire com uma história lá na Suíça no Brasil me parece não sei se como estrangeiro posso falar da política brasileira mas no Brasil o ódio do Paulo Freire é um ódio infantil não tem nenhuma lógica então quando você escuta algumas críticas do meio político atual do Ministério da Educação mesmo do presidente não tem nem cabeça nem lógica por quê? porque culpar Paulo Freire de resultado do Brasil na estúdio PISA mesmo um estudiante de primeiro ano de pedagogia não pode falar assim por quê? quando o Paulo Freire a herência pedagógica é na educação popular mas também é uma figura referência por os professores mas quando você entra em uma escola pública ou particular no Brasil eu vi pouca escola praticando a pedagogia de Paulo Freire então não tem nenhuma lógica fazer uma ligação entre resultado do Brasil na estúdio internacional na verdade em minha interpretação o ódio político do Paulo Freire atual no Brasil é um ódio para os docentes e os professores para castigar em sua orientação política na verdade para mim é assim não é um ódio lógico ou coerente não tem nenhuma base normal agora vou tratar do medo e ódio não ódio mas do medo pedagógico de Freire faz 3 ou 4 anos chegou um assistente social que cuida de refugiados sírios aqui em Genebra e me falou assim o professor faz 4 ou 5 anos estamos dando curso de francês refugiados sírios e não aprendem nada sempre seguem falando árabe então eu falei assim em qual metodologia você está ensinando o francês a ser refugiados e as pessoas falaram estavam ensinando com metodologia moderna nova tecnologia não falei não você tem que experimentar Paulo Freire e passei tempo a justamente falar com os professores que estavam envolvidos nesse curso refugiado para dizer podem experimentar a pedagogia do Paulo Freire mas observei que os professores estavam com medo por quê? porque quando você vai ensinar o refugiado sírio tem que ensinar política também porque tem guerra quem tem interesse na guerra quem vende arma quem coloca seu dinheiro na Suíça então que você tem que politizar o processo de ensino da língua francesa para refugiado então percebi que alguns professores falam o professor você acha que é interessante fazer isso? falei sim se você quer que refugiado sírio aprenda francês tem que usar uma palavra que tem um peso emocional um peso histórico um peso político e não usar uma metodologia uma didáctica comum que você experimenta com criança suíça então eu observei que existe um pouco um medo pedagógico a experimentar freire com refugiado você está manipulando uma uma bomba porque você está implicando esse cidadão e o professor suíço para um posicionamento político para uma história que acontece a distância então eu vejo que essa essa questão do medo de Paulo Freire na verdade está conectado com a potência pedagógica educacional da obra mas no Brasil eu contei que é um medo infantil como falei no primeiro porque é um medo que não tem nenhum fundamento lógico na pesquisa é um medo de não não sei como você pode caracterizar muito obrigado e um medo muito conectado a isso que o Sérgio trouxe de uma ausência de leitura de sua obra eu que tenho circulado bastante aí nas bibliotecas comunitárias tem sido bonito ver várias bibliotecas esse ano aqui o pessoal de parelheiros também se dedicando a leitura de Paulo Freire então o que que a gente pode fazer né contra esse medo infantil do desconhecimento conhecer obrigada e Romão você nos acrescenta esse medo acho que os colegas falaram coisas muito importantes eu apenas representaria o seguinte primeiro lugar quem tem medo do Paulo Freire é porque não leu a obra porque ele não quer destruir o opressor ele quer libertar o opressor também na página 74 da pedagogia do oprimido escrito o seguinte somente o oprimido em se libertando liberta também o seu opressor portanto o programa freiriano é de libertar também o opressor não é de destruí-lo por isso tem aí uma pequena diferença com alguns movimentos de esquerda que querem a destruição do opressor é claro que deve ter pesado muito nisso na teoria freiriana aquela formação do cristianismo progressista que mencionou Sérgio na primeira etapa da vida do Paulo Freire o cristianismo também é um programa de salvação de todos não é de destruição em segundo lugar a categoria diálogo na obra de Paulo Freire é uma categoria ontológica não é só uma categoria comunicacional o ser humano é dialógico por natureza porque ele é incompleto inconcluso inacabado e tem consciência desse inacabamento dessa inconclusão e desta incompletude e portanto ele quer se completar se concluir se acabar e se tornar melhor aliás o Paulo Freire diz que nós não somos nós estamos sendo porque nós não somos o que somos porque não queremos ser nós queremos ser mais mas não somos mais ainda porque isso está no futuro e é apenas uma projeção então na realidade nós somos o ser humano é essa tensão permanente entre ser e ser mais e portanto é um ser do diálogo consciente da sua incompletude em conclusão e inacabamento querendo ser mais completo mais concluído e mais acabado portanto é uma categoria ontológica como esperança também é uma categoria ontológica faz parte da natureza humana segundo o Paulo Freire agora os que tem ódio ao Paulo Freire tem medo politicamente Paulo Freire em 64 foi um dos primeiros a ser preso ele não estava vinculado a nenhum partido de esquerda na época mas é porque perceberam o perigo da obra dele eu acho que o Acari destacou muito bem essa coisa agora quer dizer há um certo medo do Paulo Freire porque não há como aplicar a metodologia freiriana de educação sem conscientizar e conscientes há um perigo considerando a análise do contexto proposta pelo Freire então os ditadores do mundo sempre vão ter muito medo do Paulo Freire exilar o Paulo Freire em 64 estão querendo exilá-lo de novo agora porque as pretensões do projeto político eu não acho que seja inocente a leitura do governo brasileiro não essa leitura não é inocente essa leitura graça pelo mundo neoconservador e portanto nós vamos ter que lutar muito para que os ditadores não voltem a exilar o pensamento de Paulo Freire porque o pensamento do Paulo Freire passa pela libertação dos oprimidos isso é um perigo para os opressores mas há libertação dos oprimidos para libertar também os opressores e é isso que eles não percebem aí vem uma certa ignorância opressora portanto esse aspecto me parece muito importante e volta de novo a grande dimensão que é a dimensão política do pensamento do Paulo muito obrigado professor Romão antes de a gente encerrar a mesa tem mais uma pergunta aqui tem um comentário professor Akari muitas pessoas estavam pedindo textos seus sobre a presença de Paulo Freire em África mas aqui acontece muita solidariedade no nosso chat as pessoas foram encontrando textos compartilhando alguém sugeriu também que se lesse as cartas de Paulo Freire a Guiné-Bissau então tinha aqui um pedido porque para algumas pessoas foi uma surpresa e também um desejo de aprofundar mais sobre essa presença e esse céu azul que Paulo Freire viu em África para o Sérgio tem uma pergunta aqui Sérgio uma pessoa pergunta fala olha Sérgio eu te acompanho é a Sandra Regânia da Silva professora Haddad eu admiro muito seu trabalho sua obra seu estudo sobre Freire e também a complexidade que a envolve poderia falar um pouco sobre a dialogicidade freiriana na prática como é que acontece bom vou dar um exemplo Paulo Freire na sua no Chile quando ele foi trabalhar com os camponeses a partir de um emprego que o Jacques Chochou ofereceu a ele para que ele pudesse sobreviver em Santiago logo depois que ele saiu na Bolívia uma das primeiras coisas que ele foi acompanhar foi as experiências dos agrônomos junto dos camponeses e ele notou que na verdade havia toda uma uma concepção que era a concepção de levar aos camponeses um certo conhecimento científico um certo conhecimento aprendido por parte desses agrônomos tanto que ele vai escrever justamente comunicação extensão aliás de comunicação quer dizer o extensionismo rural é essa ideia de levar o conhecimento ao ao camponês como se eles fossem vazios de experiência do que ele vai chamar posteriormente da experiência que cada um deles tem do conhecimento feito que cada um tem então duas decorrências do assombro em relação ao pensamento dele a primeira ele disse por que que vocês vão fazer o questionário levantar as perguntas por que que vocês não pedem para os próprios camponeses levantarem as suas questões portanto é a partir deles que a gente tem que trabalhar o nosso desafio né de poder dialogar com os nossos conhecimentos sobre isso e ele então vai dizer o seguinte bom eu vou numa das discussões que ele teve com camponeses ele isso ele fez em vários momentos ele ele vai fazer o seguinte bom vamos fazer então aqui uma conversa entre entre nós porque os camponeses é duvidavam de que fosse possível um diálogo um conhecimento entre os dois então entre professores e agrônomos e os camponeses duvidando da própria experiência e conhecimento deles próprios então ele fazia sempre um jogo falar assim bom eu vou fazer uma pergunta para vocês eles fazem uma pergunta para mim e ele perguntava lá quem foi Machado e Assis bom aí já é vamos dizer uma experiência brasileira mas enfim quem foi Aristóteles ninguém respondeu agora vocês perguntam e os camponeses perguntam como é que planta batata baroa Paulo Freire não tinha nenhuma ideia sobre isso e ele perguntava como é que é a regra de três e as pessoas não sabiam as pessoas falavam mas como é que a gente faz para plantar uva num clima árido como esse aqui do Chile Paulo Freire também sabia aí enfim ao final deste jogo eles entendem o quanto é importante esse diálogo essa troca de experiências essa comunicação porque o diálogo como bem frisou o Romão não é apenas um processo de comunicação um processo de expressão entre uma pessoa ou outra é uma troca é uma construção coletiva a partir das experiências dadas por cada um então é nesse sentido que eu acho que a experiência dialógica do Freire traz essa comunhão de saberes que nos leva a respeitar aquela ideia de não tem saber mais não tem saber menos tem saberes diferentes e portanto o que nós precisamos é construir a nossa relação de diálogo com isso como construção coletiva efetivamente como a Patrícia está dando Sandra brevemente conseguiu trazer o exemplo prático obrigada Sérgio tomara que a Sandra tenha ficado satisfeita nós vamos passar para uma brevíssima considerações finais para o Romão o Akari e o Sérgio e aí nós vamos olhar a produção da Juliana Ruxa começo eu mesmo pode sim então eu queria dizer para todos aproveitando a deixa final da pergunta sobre a dialogicidade que o Sérgio respondeu também e dizer o seguinte eu vivi uma experiência pessoal com o Paulo Freire que pode cheirar alguma coisa meio melosa meio evangélica demais religiosa ou demais e tal mas eu entendo que não não é não é sobrenatural é clarividência científica eu me lembro que o Paulo Freire disse que quando alguém te agride e você não fez nada com a pessoa não há possibilidade de restaurar o diálogo enquanto você não entender porque que a pessoa está te agredindo portanto não é aquela expressão evangélica ele te deu um tapa no rosto você vira a outra face para ele dar outro tapa não é isso não é isso é tentar entender agora eu vou usar a expressão do Paulo Freire tentar entender qual foi a dor qual foi o sofrimento do outro que o levou a te agredir sem que você fizesse nada para ele só é possível restaurar o diálogo entendendo a dor do outro que o mobilizou contra você vamos imaginar lá no ataque as torres gêmeas qual foi a dor qual foi o sofrimento que levou aqueles jovens a descer de ponta no outro e etc enquanto os americanos não compreenderam isso e responderam com a mesma violência porque quando a gente é agredido gratuitamente por um aluno por um amigo por um parente a primeira reação nossa é considerar que ingrato que pessoa ingrata porque eu não fiz nada para ela só fiz o bem e a nossa a nossa tentação é responder no mesmo grau de violência e aí o Paulo Freire diz é claro que é muito difícil eu tentar entender a dor que levou o outro a me agredir mas somente assim é possível restaurar o diálogo e a civilização caso contrário é a barbárie violência com violência é a barbárie por isso aos violentos contra o Paulo Freire a gente convida uma conversa amorosa obrigado obrigado Romão muito obrigado só vou falar um comentário um pouco mais pessoal sobre Paulo Freire na verdade quando estava estudiando na doctorada no mestrado na França e na Suíça descobri Paulo Freire como autor para a educação dos adultos e inclusive faz 30 anos eu não me classificava como pessoa que gosta muito de Paulo Freire mas eu queria contar um pouco uma mudança intelectual na verdade comecei a escrever de forma muito crítica sobre Paulo Freire e multiculturalismo porque quando leia as obras iniciales de Paulo Freire e eu fui visitar Pernambuco Nordeste fiquei um pouco preocupado como Paulo Freire não falava da questão racial só falava da questão social nos anos 60 e quando trabalhei nos Estados Unidos fiquei também preocupado como alguns autores norte-americanos recuperam Freire para estudar a questão do multiculturalismo nos Estados Unidos então fiquei um pouco crítico confesso mas quando comecei a trabalhar na África e na verdade em meu doutorado tinha na minha comissão do doutorado o professor Pierre Furter em Ginebra e sempre brigava com Pierre Furter porque eu sempre achava que Pierre Furter não me falava totalmente de Paulo Freire então sempre ficava um pouco um pouco fora do tema mas quando comecei a trabalhar na África eu vi que o trabalho do Paulo Freire está presente no campo está presente na prática pedagógica tem pessoa que se interessa tem pessoa que interpreta de forma próxima ou não e vi que a pedagogia de Paulo Freire está presente no campo da educação africana esse gostei muito e comecei a mudar minha ideia inicial bastante crítica sobre o Freire que está um pouco cego sobre a questão racial no Brasil mas na última parte da vida de Freire Freire mesmo começou a escrever que descobriu sua africanidade trabalhando na África descobriu que a África existia no Brasil mas quando vivia no Brasil não estava com a maturidade intelectual para ver que a África já existia no Nordeste mas a tradição intelectual brasileira não tratava da questão racial dessa forma e gostei muito dessa mudança intelectual de Freire quando trabalhou na prefeitura São Paulo começou a ser interessado com projeto que toma a questão racial e eu vejo isso com muita admiração por realmente a sinceridade intelectual a flexibilidade intelectual e realmente às vezes agora quando encontro pessoas bastante críticas com Paulo Freire confesso e obrigo com as pessoas por exemplo tuve a oportunidade de conhecer o professor Fandes que trabalhou com Paulo Freire e Fandes agora vira bastante crítico sobre a obra de Paulo Freire e eu sempre falo assim para um pouco Fandes porque quando estou na África eu vejo só a herência pedagógica de Paulo Freire não tua herência pedagógica então isso é interessante contar essa mudança intelectual eu não me considero como freireano mas me considero como educador especialista de educação comparada que pensa que não podemos trabalhar educação comparada educação intercultural educação internacional sem pensar por menos parcialmente com os óculos de Freire e Freire de todas as épocas e sobretudo justamente na época onde ele trabalhou na África então me desculpa nessa conexão com minha biografia pessoal e quero também terminar para uma coisa importante que Sérgio falou hoje na verdade me lendo conta também que gosto mais de Freire porque também passei muito tempo a visitar Brasil dito de outra forma para entender Freire e gostar da obra de Freire você tem que penetrar e trabalhar na escola brasileira conversar com os professores entender essa cultura e quando Sérgio falou que Freire mesmo na Suíça ele estava brasileiro na Suíça mas para entender a obra de Freire você tem que entender a história do Brasil e o contexto educacional do Brasil e às vezes eu vejo que mais me interesso por contexto educacional brasileiro mas me interesso a obra de Paulo Freire que é difícil entender sem conectar-se com esse contexto educacional Sérgio Obrigada professora Carri Eu vou já que nós estamos nessa linha das experiências pessoais então também quero contar um caso agora mas que vai muito nessa linha assim o Paulo das coisas que o professor Carri comentou dele em Genebra falando da feijoada tal o Romão sabe muito bem disso porque o o Paulo sempre foi e o Romão falou isso um nordestino brasileiro aonde ele estivesse e sempre foi assim ele só comia comida brasileira na Suíça pedia chocolate para quem ia do Brasil para a Suíça imagina na Suíça pedia para que levasse queijo do coalho essas coisas que o Paulo então e ele dizia sempre que as pessoas deveriam ter que ele mantinha essa postura para manter as suas raízes o quanto era importante manter as suas raízes para que não houvesse invasão cultural e que ele pudesse de fato exercer a sua liberdade de construir junto o diálogo com o outro setor e aí uma vez que eu fui conversar com ele porque eu queria sair e ir para Genebra para um lugar lá no Conselho Mundial de Direito e ele me falou assim Sérgio olha vou te contar um pouco como é aquele país professor depois me corrija se eu estiver dizendo que não é assim eu trabalhava no Conselho Mundial de Igrejas e durante cinco seis anos todo dia eu saía na mesma hora e dez minutos depois eu pegava um ônibus na frente do do conselho chegava num ponto e trocava de ônibus que chegava dois minutos depois e chegava em casa depois de dezessete minutos pois eu fiz isso durante todo o tempo um dia o primeiro ônibus atrasou eu perdi o segundo ônibus e cheguei lá vinte e dois minutos depois mas professor isso acontece no cotidiano da vida da gente aqui em qualquer parte do mundo pois é esse que é o problema eu fiquei indignado então para dizer assim como a invasão cultural como que esse pé na vida como nordestino como pessoa brasileira foi uma ele no exílio que sabia que quando ele precisava ele voltava as suas raízes e isso era uma forma de recomeçar em qualquer parte do mundo Freire tinha muito disso que o professor Akai disse ele era uma pessoa que permanentemente se corrigia a partir do diálogo se refazia a partir do diálogo se refazia a partir das críticas quando elas fossem honestas efetivamente e ele sempre nos seus livros em particular nos últimos livros sempre repetia isso então deixo aí as minhas palavras finais agradeço muito foi um prazer estar aqui com o Romain com o Akari Chukran Akari até a próxima Ibel muito obrigado pela sua condução aqui que sempre é uma alegria estar do seu lado Obrigada vocês três Romain Akari Haddad aqui a gente estava olhando na pedagogia da autonomia ensinar a gente precisa de alegria e esperança e uma das palavras que mais apareceu aqui nessa tarde foi alegria de ouvir vocês quanta esperança nas falas e isso estava lá está dito pelo mestre e só para ficar registrado também alguém aqui indicou a Claudine Mello ela lembrou Akari do encontro de Paulo Freire com Bel Rooks sobre esse repensar-se o ensinar a transgredir no capítulo 4 Bel Rooks fala desse encontro com Paulo Freire também importante vou deixar aqui registrado que muitas pessoas estão perguntando como que a gente faz para rever porque coisa boa a gente precisa ver muitas vezes que vai alegrando o coração de novo então tudo vai ficar disponível no Youtube dos parceiros desse seminário Arte, Palavra e Leitura estará tanto no do SESC do CPF Centro de Formação e Pesquisa do Itaú Social Comunidade Educativa SEDAC e da Revista Emília então estará acessível vai dar para nós voltarmos aí muitas vezes como nós avançamos quem pediu Romão? É, sou eu é o seguinte Bel eu estava querendo oferecer a vocês desde o início e deixei para o final nós conseguimos resgatar o manuscrito da Pedagogia do Oprimido que estava no Chile fizemos uma edição facsímine e a família autorizou a gente a disponibilizar online exatamente como é o livro no original porque as edições que nós estamos lendo elas têm muitas vezes mutiladas faltam trechos faltam fizeram adaptações por exemplo no manuscrito original tem um desenho de Paulo Freire sobre a teoria da revolução e então eu gostaria de disponibilizar para vocês eu acho que para o SESC e o SESC pode botar online esta versão que é a versão que o Paulo Freire chamava de autenticamente decente que é a cópia do manuscrito então as outras edições num certo sentido não são tão decentes eu vou disponibilizar para vocês no SESC portanto os originais que nós publicamos da Pedagogia do Oprimido um manuscrito com a transcrição de cada texto ao lado para facilitar para quem não conseguir ler o manuscrito o manuscrito dele é perfeitamente legível mas a gente fez esse trabalho para poder facilitar aí todo mundo vai ter a autenticidade do texto que é o texto do próprio Paulo Freire da mão do Paulo Freire nossa que presente então essa mesa maravilhosa ainda termina com um presente para todos todas nós que coisa ótima e aí nós olhamos o horário nós já temos 18h34 então nós decidimos conversando aqui nos bastidores que a Juliana Ruschel vai abrir o encontro de amanhã com as suas ilustrações porque ela passou aqui o encontro todo desenhando seria uma pena nós olharmos correndo só para encerrar então será na abertura amanhã às 16h nós temos aí o segundo dia desse seminário com o tema o valor da escola pública para além da pandemia começa às 16h e que farão parte dessa mesa o Rodrigo Siríaco a Rosa Maria Torres do Equador e a Tauane Teodoro que é do Brasil Rodrigo Siríaco da Casa Poética dos Mesqueteiros um grande poeta conhecido aqui no Brasil e a mediação vai ser da Tereza Pérez então nós encerramos muito obrigada pela oportunidade que vocês nos deram de participar desse encontro cada um de vocês Sérgio Acari e Romão cada pessoa que esteve aqui conosco por todos os comentários os tradutores tanto para as duas línguas para espanhol e também os tradutores de libras muitíssimo obrigada pela confiança eu fiquei aqui muito emocionada doida para contar também as minhas histórias pessoais quem sabe quando acabar essa pandemia minhas histórias com Paulo Freire a emoção que foi encontrá-lo e quem sabe num próximo seminário a gente vai fazer uma mesa tomando café e contando as nossas memórias e encontros obrigada gente até amanhã e aí Obrigado.